Eu estou em uma entrevista sobre voluntário, com a Gabriela, a Amanda e a Bianca. Qual é o seu nome? Meu nome é Jane. Quantos anos você tem? 54. Qual é a sua profissão? Eu sou professora. O que você faz como voluntária? Eu trabalho como voluntária no Instituto do Sexo. Antigamente, eu entrei lá como professora mesmo de língua portuguesa e dava aulas por meio de músicas. Pegava músicas conhecidas, porque o cego gosta muito de ouvir, de ficar ouvindo o rádio, ouvindo o CD, ouvindo músicas mesmo. Eles, quando perdem a visão, a audição fica muito apurada, então eles passam algo muito mesmo, os sons. E comecei a ensinar a gramática por meio de músicas. Se vocês um dia puderem, peguem uma música do Chico Buarque. Tem um porquê, tem um mais, tem um mais. Então, comecei a explicar e eles amaram. E meu projeto foi até para o México. Isso foi em 2005, 2006, 2007. Agora, em 2015, eu voltei lá. Eu não consegui nunca me separar deles. Voltei como voluntária mesmo, assinando um papel de voluntária. E eu estou trabalhando com eles. Agora é com yoga. Que legal. Com yoga. Onde você faz? Ah, como eu falei no Instituto dos Cegos. É, é que eu fui vendo esse ano, né? É, eu sei. Tá. Você gosta desse trabalho? Ah, eu gosto. Eu gosto demais. É muito bacana. É muito bom. É gratificante. Há quanto tempo você trabalha como voluntária? Seja, todos os tempos? Sete anos. Você gosta disso? Gosto, gosto sim. É, eu acho que todos nós, todos os seres humanos, deveriam. Toda pessoa que está bem deveria ser voluntária. E você percebe que eles têm uma interação também? Eles também gostam? Ai, olha, eles gostam demais. Porque a gente leva uma novidade, né? Porque por meio da música, ai, vou aprender a gramática. Eles estão muito assim, desarmados mesmo. E agora com yoga também. Porque o yoga também estica o corpo, tem interação. Eles podem conversar. Um deita lá, um deita cá e conversam. E é uma brincadeira. O yoga é diferente. Não é aquele yoga de paradigma. É uma comunicação mesmo. Mas tudo faz parte, né? Quantas vezes por semana ou por mês você faz esse trabalho? São duas vezes por semana. De quarta e sexta. De quarta e sexta. Duas vezes por semana. O que você aprendeu fazendo esse trabalho? E por eles serem cegos, né? E muitos perderam a visão depois de velho. Assim, velho eu digo assim. Não nasceram cegos. Alguns nascem cegos, alguns perdem a visão. É muito triste, muito sofrido isso. É uma das coisas mais sofridas da vida. Porque limita muito, limita. E a gente passa a ver que a nossa vida está sempre maravilhosa. Tudo que a gente vive, por mais que tanto nós tenhamos, são pequenos. Tudo que a gente tem é muito pequeno diante do que eles vivem. Qualquer problema é insignificante. Obrigada, Virgélia. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês todas por poder dar a oportunidade de se entrevistar. Obrigada. 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 Obrigada.